Se antes a comparação era injusta porque comparávamos um tênis com placa de carbono com placa de grafeno, isso agora acabou. A Olympus lançou o Corre Supra, o primeiro tênis com placa de carbono da marca e hoje nós iremos fazer um comparativo entre Reacer Carbon 2 e Olympus Corre Supra. Salve, salve meus amigos e minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Cacemiro e esse é o canal Corre Dia da Saúde, vídeo novo aqui no canal, comparativo rápido das informações que nós temos aí dos dois tênis, ainda é muito certo poder falar qual é o melhor até porque o Corre Supra lançou hoje, então se você quer saber mais, fica até o final do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e bora para o comparativo. Então vamos lá falar, começando com o preço. O preço do Fila Reacer Carbon 2, arredondando, sai a R$ 1.100 e do Olympus Corre Supra está saindo a R$ 1.200. O drop de ambos é 8mm, os dois tênis são tênis certificados pelo World Athletics, ou seja, pode ser utilizado por atleta de elite. O seu peso, o peso do Corre Supra é 217 gramas no tamanho 40 masculino, já o peso do Fila Reacer Carbon é mais ou menos aí 230 no tamanho 40 masculino. Essa aí quem leva é o Corre Supra. Já o cabedal dos dois, do Carbon 2, é um knit, ou seja, ele é um material um pouco menos respirável, mas é um cabedal muito durável. E o cabedal do Corre Supra é um cabedal Oxitec 3.0, tecnologia nova da Olympus. Acredito que seja um pouco menos resistente do que o knit, mas porém muito ventilado. A entressola do Reacer Carbon 2 é a Split Tech Phone, uma entressola nova e muito bem responsiva com a sua placa de carbono. E já o do Olympus Corre Supra é uma entressola em P-Bucks, materiais muito utilizada em outros super tênis, por exemplo, nos tênis da Nike. Ou seja, é uma entressola bem responsiva com uma placa nova, com uma placa diferente, uma placa de carbono mais grafeno. Ou seja, essa placa veio com a proposta de ser um pouco mais durável do que só a placa de carbono. Já o solado aí do Carbon 2 é o Evergrip, um solado aí de boa durabilidade. E o do Corre Supra é o Michelin. Ou seja, ambos vêm com a proposta aí de ser tênis aí durável, até porque nesse meio aí de super tênis aí, no qual os tênis estão praticamente ganhando tênis descartáveis, tênis que você vai poder correr aí duas, três, quatro corridas, esses tênis aí estão aí com a proposta de ser um pouco mais durável. O design eu vou deixar para vocês escolherem até porque tem quem gosta aí da Olimpicos, tem quem gosta da Fila. A Olimpicos aí concorre Supra. Ela veio aí com tênis aí basicamente com cores bastante chamativas. Já a Fila já é um pouco mais conservadora, com cores menos chamativas. Porém, ambos os tênis aí tem ótimos design. E os dois tênis ficaram muito bonitos. Agora aquela pergunta que não quer calar. Qual é o melhor? O melhor é muito relativo, até porque o tênis só é bom quando você coloca no seu pé. Então, cada pé tem um tipo de pisada, cada pé é um pé. Ou seja, o tênis ideal para você, às vezes não é o ideal para o outro. E também é muito certo para a gente poder fazer uma comparação entre os dois, até porque o Corre Supra foi lançado agora. Então, vamos aguardar. Mas o que eu posso dizer é que ambos os tênis agora são super tênis. Chegaram para poder revolucionar o mercado com preço aí bem abaixo do que os grandes super tênis. Mas são tênis excelentes que vão poder fazer você performar melhor. Então, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, dá aquela força para a gente aí, compartilha com os amigos. E aí, coloque na sua opinião aí qual dos dois você prefere. O Olimpíos Corre Supra ou o Recer Carbon 2. Então, esse é o final do vídeo. Até a próxima e fui!